Corre Lisiaro, vai do outro lado do rio Pega aquela mula roana, morde o Inter ali Na casa de Bela Armina Você sabe de onde é que veio o velho Vicente? Papai veio de Rui Barbosa, da Equara De lá pra aqui De lá pra aqui, Batista trouxe nós pra aqui Ah, Batista veio primeiro Veio primeiro, né? E Batista era o que dele? Era gênio Gênio mesmo, né? Dona Josefa é sua irmã Batista era gênio, papai Antônio Batista E veio por causa de que que Batista veio parar aqui? Ele veio trabalhar nessa região de Tororó Trabalhou aqui e foi buscar papai Parece que ele foi na época da construção da igreja Foi, foi Eu vim pra aqui com base de 8 pra 9 anos É de que dia? 9 de fevereiro De 37 De 37 É uma base que a gente não pode nem dar um E tu acha que chegou aqui com 8 anos? É, com mais ou menos de 8 pra 9 anos Ele também não tinha uma certeza da idade, né? O pai também era de lá de Rui Barbosa? É, tudo de lá Eu não conheci nem um tio nem uma tia Nunca conheci, nunca vi nem um tio nem uma tia E os irmãos eram de Souza E os irmãos eram quem? Quem era o mais velho? Rapaz, ele dizia que o mais velho era Nelson Porque o mais velho morreu em Aiquara, né? Ah E diz que o mais velho era Nelson Depois de Nelson foi quem? De Nelson, Josefa, Gordinho 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 era seu Hermínio? É Mário Mário Dina e eu Seu Gassula Seu Gassula E tu também aprendeu a profissão? Aprendi a profissão A família toda trabalhou de pedreiro Toda Quem foi o mais famoso? Hum? Quem foi o mais famoso como pedreiro? O melhor? O melhor Dizem que era Gordinho, né? Gordinho era o mais famoso E Batista, que foi o que ensinou Pra todo mundo, né? É, Batista foi o que ensinou a Gordinho, a Mário Hoje, dia 30 de outubro de 2015, não é isso? Você tá com quantos anos? Eu? Sim Rapaz, eu vou fazer 79 anos 79 anos E Maria? Quantos anos, Maria? Eu tô com 70 70 Você lembra quando é que vocês se conheceram? Como é que foi o casamento? Como é que começou o namoro, Maria? Eu lembro de Maria quando ela morava aqui com o Valdemar Morava com o Valdemar Aham E a gente, é... É que eu não saía, né? Porque o negócio tá saindo pra lá Mas eu fui num começo Aí na rua do Pombal E lá ele tava A entrosa começou nesse dia? Aí começamos a conversar E ainda mais que eu tô com o outro Um ano mais ou menos a gente se casava E aí você tem quantos anos casado? Tem 50 50 anos casado E a sua família também é daqui da região ou vem de fora? Não, é daqui É daqui Mas o pai também nasceu aí? E a mãe? Aí nessa fazenda de Valdemar eles moravam ali Meu pai morava ali Se morava, mas já... Tio Lino Tio Lino Tio Lino Tio Lino Tio Lino E sua mãe? Márcio Nilo e Maria de Jesus E você sabe se eles vieram de fora ou nasceram ali mesmo? Não, vinha daqui de fora E os avós? Meus avós vêm de um lugar que se chamava Laje do Gavião É de Salvador, por isso mesmo Não, Laje do Gavião é poções Não Então é Laje É de lado esse mundo Eu sei que é de lado pra lá Laje do Gavião é... aí tem o rio Gavião aí em Conquista E Laje é lá de perto de Ubaíra, de Barea É... Não é isso? Mutuí Acho que veio de carro de seca, de fome, essas coisas, né? Aí vinha muita gente, vinha muita gente da região de Poços e pra Canã É, e eles vêm de longe, né? Minha vó quando veio não vestia vestido, não Minha vó, disse que vinha as camisinhas com as manguinhas curtas Eu só vou... Corre Lisiaro, vai do outro lado e... Pega aquela mula ruana... Mojo...